Fala galera, beleza? O que é que eu falo com vocês? É a Letty, tá aqui pra começar mais um vídeo E o meu vídeo de hoje é Letty Responde! Seguinte galera, eu fui lá no Facebook E publiquei pra vocês pra poder mandar Perguntas pra mim nos comentários Pra eu não poder estar respondendo em vídeo, beleza? E era pra perguntar com a hashtag Letty Responde Mas alguns não Colocaram, mas tudo bem Essa daqui, ó, vem de Erine Santana Sanchez Que música tu gosta? Eu acho que esse aqui é gringo, tá ligado? Mas eu gosto mesmo de música eletrônica, tá ligado? Aquelas músicas que te fazem dançar E é isso aí Vamos para a próxima pergunta Essa daqui vem de David de Oliveira Hashtag Letty Responde Você já pensou em fazer canal de outra coisa? Já? Já pensei em fazer canal só de vlog Ou canal só de desafio Ou canal só de gameplay Mas eu pensei, não, vou fazer um canal de gameplay que eu gosto E depois eu vou misturando desafios E vlogs E tags E dele vlog Então se inscreve no canal e ativa o sininho aí embaixo Pra você não perder nada E já Aproveitando Deixa aquele seu like Que delícia aí Beleza? Então é o seguinte Vamos para a próxima pergunta Essa daqui vem de Carlos Itamar Kataki Ataqui Kataki É isso aí Ele perguntou o seguinte Hashtag Letty Responde Você gosta de animes e se gosta gosta predileto Mano Eu não curto anime Eu acho muito chato Sei lá Mas eu também não tenho nada contra quem curte Se você curte também Deixa o like aí E eu particularmente não gosto Tá? Fazer lesão para a próxima pergunta Hashtag Essa aqui vem de Evelyn Bianca Lima de Oliveira RBD De nome grande Hashtag Letty Responde Você pode cantar uma música? Beleza galera Essa vai deixar você intrigado Essa aqui vem de Victor Juan E ele perguntou o seguinte Olha só Hashtag Letty Responde Underline Namora Underline Nigo Underline Min Underline Divulga Underline Você Underline Gosta Underline D Underline Punk Underline O Underline Rock Tu gosta de um underline Mas eu vou te responder em ritmo de underline Underline N Underline A Underline O Underline T Não Mas a segunda pergunta pode te responder Foi então rock Eu não curto nenhum dos dois Tipo Eu não gosto nenhum do outro Como eu disse Eu gosto mais da música eletrônica Mas tudo bem Essa próxima aqui vem de Jonathan Luiz Hashtag Letty Responde Como você começou sua carreira no YouTube? Bom né Como todo mundo é normal Você clima a conta Aí tu vai lá e posta um vídeo Tô desumida galera Começando como todo mundo é normal Tá ligado? Correndo atrás das coisas Fazendo thumbnail Não tinha ninguém pra poder me ajudar Então eu comecei sozinho Divulgando meu canal Se esforçando ao máximo Pra poder ele crescer Lógico Ele não tá crescido Mas o feedback que hoje o meu canal tem Pro canal só de vídeo Bom Abaí Vão pra trás do vídeo É porque você é linda É porque você é linda Vamos para a próxima Vamos para a próxima A próxima aqui vem de Valdemiro Barros Hashtag Letty Responde Qual sua maior meta no YouTube? Manda salve E ajuda nós a chegar dos YouTube Um salve pra você A minha maior meta é chegar sem cá Mano Se eu chegar sem cá Aí vocês vão ver que o bicho vai pegar Beleza Vamos para a próxima Essa aqui vem de Pedro Isaac Hashtag Letty Responde O que fez você tentar A ser YouTube? O que me inspirou? Olha mano Nada me inspirou Eu falo pra vocês que nada Porque quando eu comecei meu canal Eu não sabia quase nada Nada, nada Meu primo Que já gravou aqui pro canal Que é o Dudu Dudu Cratch Nossa, o lugar de jampo caramba Tipo Ele me mostrou algumas coisas do YouTube Uns canais Tipo do Robin Hood Que ele grava sobre o MCP Mas ele não me inspirou não Cara Ninguém Tipo Eu vou dizer pra vocês Que ninguém me inspirou Eu não fui também em onda de modinha É porque eu gostava mesmo do jogo Então eu queria Mostrar pras outras pessoas Tá ligado Que foi um canal bacana E hoje tá no que tá aí Entendeu? Mas eu posso dizer Que o YouTube Que hoje me inspira Porque naquela época Ninguém me inspirou E o YouTube Que hoje me inspira É o Amen Que é o EduCoff O canal dele é Amen Que mesmo ele gravando de Só de Minecraft De PC Mano Eu me inspiro muito nele Ele é minha inspiração Um beijo pra vocês Se você estiver me assistindo Eu sei que é difícil Mas Não posso tentar Bora Galera A outra pergunta É o seguinte Vem de Gustavo Rodrigues Leste Se é um amigo meu Hashtag Let's Responde O que você pretende fazer Quando chegar a 3k? Mano Eu acho que eu não vou fazer nada Eu vou continuar mesmo no canal Mas quando chegar a 10k Se Deus quiser Vai ter rap aqui Especial no canal Que eu vou fazer Beleza? Então se inscreve E compartilha esse vídeo Beleza? A outra pergunta aqui Vem de Valentina Araújo Olha o nome Valentina Araújo Hashtag Let's Responde Qual sua idade Manda beijos Um beijo aí Pra Valentina Araújo Minha idade é 16 anos Tamo junto Próxima pergunta De Teve de Gustavo Hashtag Let's Responde Qual o seu animal favorito? Olha Eu tô entre o cachorro e gato Eu não tenho um dos favoritos não Mas se tiver Vai ser o cachorro e o gato Próxima pergunta Essa vai dar polêmica Aqui nos comentários Então se você quer participar Dessa polêmica Ou até ir pro Treta News Comenta aí Essa aqui vem de Tricky Derick Sei lá Eu acho que é Derick Desculpa se eu falo O seu nome errado Manegão Farias Hashtag Let's Responde Todd ou Nescau Todd Vamos lá Próxima Paulo Diniz Hashtag Let's Responde Qual o seu maior medo? Acho que o meu maior medo É não conseguir Abater o meu recorde Que eu sempre homenageei Que eu sempre sonhei Que ia ter um sem carinho no YouTube Eu acho que isso é todo o sonho Da pessoa que tá no YouTube É a maior meta Pro começo de canal É difícil? É Mas o custe é tentar Se eu não conseguir Pelo menos eu sei que eu tentei Frase de moral Tente até conseguir Vamos para a próxima Que é Essa aqui vem de Vinicius Campos Por que você não faz Gameplay de Crash Royale? Mano, eu não culto Crash Royale Mas se vocês quiserem Deixem nos comentários Que eu aprendo E por último Uma pergunta assim Que me deixou muito intrigada Será que vai? Será que não vai? Essa aqui vem de Pedro Abreu Hashtag Let's Responde Quando você chegar a um milhão de inscritos O que vai fazer? Mano Eu vou fazer uma festa de arromba Então galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Minhas redes sociais estão todas aí na descrição Twitter, Facebook, Instagram Segue lá em tudo Para você saber mais fotos Como essa E essa aqui Tá o link na descrição do meu Instagram Me segue lá Então eu vou ficando por aqui Um beijo para todos que assistiram Falou e fui! Tchau 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 Tchau